Olá, eu sou a professora formadora Elisabeth Joansen. Irei trabalhar com você a disciplina de Oficina de História 4. Nessa disciplina, você vai conhecer os referenciais teóricos que embasam os debates sobre patrimônio histórico e a história da preocupação com os bens, sejam eles materiais ou imateriais. No Brasil e em outros lugares do mundo. Você irá refletir sobre diferentes possibilidades de estabelecer relações entre essas questões e o ensino escolar de história. Vamos encontrar alternativas para o trabalho com o patrimônio local e compreender como elementos próximos da realidade escolar podem contribuir para a formação histórica dos jovens. Ao mesmo tempo, estudar como os patrimônios podem ajudar nos processos de identificação das comunidades, reconhecendo a importância do diálogo, do estudo, da reflexão, da participação crítica em todo o processo. Você verá que a educação patrimonial não é a mera visitação de monumentos e museus. É necessário perceber que é preciso formar as futuras gerações para a pluralidade cultural, para reconhecer a diversidade de patrimônios. Acima de tudo, é preciso que os jovens sejam sensíveis ao patrimônio local. No entanto, para perceber tamanha pluralidade cultural, é necessário conhecer alguns conceitos fundamentais, analisá-los e buscar conjugá-los com o ensino de história. Nesse sentido, estudaremos como o conceito de patrimônio foi construído e como é compreendido, ocorrendo o mesmo com a análise sobre os museus, sobre a história local, o ensino de história e a história ambiental. Um dos objetivos em Oficina 4 não é apenas a discussão teórica ou o conhecimento das transformações ocorridas com o passar do tempo em determinadas instituições museais. Mas, principalmente, analisar esses estabelecimentos na perspectiva do ensino de história, que nos trará subsídios sobre como trabalhar com os nossos alunos a multiplicidade de temas presentes nos museus. Assim, você terá condições de aproveitar as ações educativas oferecidas nesses locais. Poderá desenvolver novas atividades com seus alunos para que eles percebam que o espaço museal representa a sua comunidade ou outro processo cultural diferente do seu. Por enquanto, bom estudo! Legenda Adriana Zanotto